Olá pessoal, eu sou o Tio Nitro do Nitro Dungeon Blog, meu blog de dicas de RPG, do Nitro Blog, que é o meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores, em onde eu posto meus contos e livros de fantasia e horror. E aqui no YouTube eu tenho o canal Melhores Seu Inglês, que é o meu canal de dicas diárias de inglês, com gramática, vocabulário, videoaulas, como aprender inglês sozinho, e também a gente tem um podcast de inglês, Melhores Seu Inglês. E começa agora mais um Nitro Dungeon, que é o meu vlog de dicas e sugestões para jogadores e mestres de RPG de mesa. E lembrando sempre que a melhor maneira de melhorar o seu jogo de RPG é mestrando muito e jogando mais ainda. E hoje nós vamos trabalhar, vamos falar um pouquinho sobre os tipos de jogadores de RPG e como você, como mestre, pode melhorar o modo como você conduz um jogo, aprendendo a lidar com os diversos tipos de jogadores de RPG. O fator mais importante do sucesso ou do fracasso de uma sessão de RPG depende da interação entre os participantes. Então, dessa forma, uma maneira de melhorar o modo que você mestre um jogo de RPG é tentar compreender, conhecer e entender o gosto dos seus jogadores. Primeiro, deixar bem claro, não existe um grupo ideal de jogadores de RPG. Cada jogador demonstra graus de interesses, gostos e preferências muito diferentes entre si. Manter um jogo, manter um grupo de jogo, né, é uma tarefa bem difícil, que existe paciência, compreensão e jogo de cintura do mestre. Jogadores podem faltar por causa de compromissos pessoais, por exemplo, alguns jogadores têm mais entusiasmo do que outros. E você verá que alguns jogadores se preocupam mais com a diversão de todos, né, dos demais. Outros só se preocupam com a própria diversão. E o mestre de RPG experiente, ele deverá tentar gerenciar tudo isso, ao mesmo tempo que mantém o ritmo do jogo e garante que todo mundo no jogo esteja se divertindo, né. Ou seja, o mestre de RPG tem que assoviar e chupar cana ao mesmo tempo. Mas a melhor dica que eu posso dar nesse ponto é que é buscar sempre mestrar um jogo, buscando o melhor equilíbrio possível entre os diversos gostos dos jogadores. E não ter medo de errar. Se uma sessão não deu certo, é errando que a gente aprende. Na próxima você melhora, você pensa o que você pode fazer para poder atingir, né, agradar o máximo dos jogadores possíveis e fazer aquele equilíbrio das preferências. Como cada jogador possui suas preferências pessoais, quando o mestre de RPG busca dar a essas preferências, né, a mesma atenção, ele vai acabar tendo que sacrificar algumas de suas próprias preferências. Se ele sacrificar demais, o mestre pode se entediar ou se irritar com o jogo, né, o que acaba tornando o jogo chato para o mestre, assim, um peso para o mestre. Se ele sacrificar de menos as suas próprias preferências pessoais de mestre, os jogadores podem não se interessar pela campanha criada pelo mestre. Aí acontece deles perder o interesse do jogo e sem jogador não tem, o jogo não tem partida de RPG. Ou seja, como o André Abujamra, da banda Karnak, canta, né, numa música minha que eu adoro deles, de um lado mal, do outro lado bem, o equilíbrio da balança, só quem tem é o mestre Zen, né. Então, e o mestre de RPG, ele tem que ser esse mestre Zen, velho. Você tem que tentar equilibrar as coisas. E o segredo é conhecer os seus jogadores, descobrir o que os seus jogadores mais curtem, e desenvolver um estilo de mestre, um estilo de narração, um estilo de mestrar jogos, que tenha algo para todo mundo, inclusive até mesmo para você como mestre de jogo. Então, antes de falar dos tipos dos jogadores, vou fazer um disclaimer, né, um adendo, uma declaração. Não existe jogador de um só tipo, ok? Esses tipos aqui são generalizações, e toda generalização é falha, é só para a gente se orientar. Como cada ser humano, cada pessoa é um universo, cada jogador também é uma mistura de uma série de preferências, de diversas preferências. E, além disso, depende muito do estilo do jogo, do cenário de RPG, e até mesmo do clima do grupo no dia. Tem dia que o meu grupo de RPG, por exemplo, ele quer uma pancadaria, tem outros dias que ele escuta em mais um roleplay, uma interpretação livre, e tem outros dias que ele gosta mais de uma coisa mais tática, né, então, fazendo esse aviso. Mas vamos ver, assim, de uma maneira genérica, os tipos de jogadores mais comuns. Então, o primeiro tipo de jogador mais comum é o Power Gamer, ou o Bonus Player Character, né, é aquele que curte criar o personagem mais forte, o personagem mais poderoso, mais rico. O foco da diversão, o Power Gamer, ele se diverte, né, usando o sistema para criar um personagem doido demais, em termos de regra, totalmente otimizado. Ele busca vantagens, usar as regras para ganhar vantagem, e ele se diverte nas vezes que ele mostra suas habilidades especiais, aquele escudão, aquela capacidade de causar muito dano e tudo. E esses diversos disseram, certo, errado, não, é um tipo, é um jeito, é totalmente válido. O mestre tem que saber disso, e oferecer oportunidades para o Power Gamer também se divertir, porque ele também tem o direito lá de curtir a viagem dele, de criar aquele personagem super otimizado. Ele curte a parte go, jogo, game do jogo. O jogador pancadaria, que pode ser Power Gamer ou não, ele curte a cena de ação, ele gosta de jogar RPG para desestressar. Então, tem aquele trabalho, ele gosta de chegar no RPG, cena de ação, pular, saltar, ir em cima dos bandidos, em cima dos goblins e tudo. Então, normalmente, o jogador pancadaria, né, o Massara Duba, ele cria personagens focados em ação física, lutas, combates, e se diverte quando o jogo tem esse tipo de cena. O jogador mais tático, né, o estrategista, é aquele que curte a parte de estratégia. Ele gosta de abordar problemas complexos, quer ter uma solução racional para um problema, curte conspirações, ou então, no campo de batalha, ele gosta de posicionar a galera, utilizar as habilidades de todo mundo da melhor maneira possível. E, muitas vezes, o estratégico, o tático, ele pode se irritar quando você tem um jogador mais ator, que toma alguma atitude mais ligada à personalidade do seu personagem do que a racionalidade da situação. Então, isso, o mestre tem que saber gerenciar bem essa coisa, né? Então, o tático e o estrategista é isso. Ele gosta das estratégias, daquele jogo mental, de resolver problemas complexos. O jogador especialista é um tipo de jogador que cria um tipo específico de personagem. Ele sempre cria aquele tipo de personagem. Ou, por exemplo, ele sempre cria mago, ou então, sempre cria ninja, ou espião, ou assassino. Ele gosta daquele esquema. É o que ele curte. É isso, né? Então, por exemplo, um jogador que cria só clérigo, que cria só mago, que cria só guerreiro. E, numa aventura, numa sessão de jogo, o especialista quer mostrar que ele tem as manhas da especialidade dele. E, assim que ele se diverte, é totalmente legítimo. Todos os tipos, todo mundo tem que se divertir. A variedade é a coisa mais maravilhosa do mundo. Né? Então, o especialista busca isso, mostrar a sua especialidade numa aventura. O jogador, ator, é aquele que acredita no RPG como uma forma de expressão pessoal. E que se identifica, né? Ele se identifica com o personagem com que joga. Ele baseia as suas decisões em sua interpretação do personagem. Ele faz vozes, por exemplo, muda de voz, muda de postura corporal, linguagem corporal. Normalmente, ele não liga muito para as regras, né? E curte cenas e situações onde ele pode interpretar os seus personagens e assumir totalmente aquela coisa. Esse é o jogador, ator. O jogador contador de histórias é parecido com o jogador ator, mas ele está mais ligado na história, na narrativa da aventura. Então, ele busca, na sessão, experimentar algo que se pareça com uma cena de um filme, com um capítulo de um livro, com uma narrativa de uma história, de uma série de TV. Ele quer ver a trama prosseguir, por exemplo. Ele quer mais informações sobre o cenário, sobre as motivações. E ele fica entediado quando o jogo trava muito, perde muito tempo em combates, né? Intermináveis, em estratégia para um combate. Ele curte a parte da história do jogo. Ele curte o personagem contador de histórias, ele gosta de tramas bem feitas, revelações de enredo, mistério, conspirações, reviravoltas. Ele quer saber se o mestre fez direitinho, se tem furo no roteiro ou não, na narrativa. E, para terminar, o jogador casual, que é aqueles que aparecem na sessão de jogo, que jogam de vez em quando, e que muitas vezes eles só jogam porque está todo mundo jogando, está lá sem fazer nada. Não, entra aí, entra aí na mesa, joga aí um pouquinho. E aí, o jogador casual, ele curte ter uma participação mais discreta no jogo. Então, normalmente, o jogador casual não se importa muito com as regras ou com a trama. Mas eles querem apenas se divertir ou entender por que esse tal de RPG é tão adorado pelos demais jogadores, né? Normalmente, o jogador casual não se sente muito confortável ao se ver no centro das atenções. E o mestre deve ter uma sensibilidade especial com o jogador casual, entender que é tudo novo para ele, que é difícil, que é diferente, controlar, tem muito jogador que fica fazendo trollagem com o jogador casual, e o mestre é que deve ali manter o respeito, a diversão, o bom senso da mesa do jogo, né? Principalmente o respeito, isso é muito importante. O respeito nunca deve faltar numa mesa de jogo. Isso eu sou bem rígido em relação a isso. E o mestre, ele tem que ter essa atenção pessoal, orientar quando for preciso o jogador casual e buscar fazer com que a experiência de jogo seja a melhor possível. Então, como é que o mestre deve lidar com essas diferenças? Uma forma que eu uso para lidar com as diferenças de tipos de jogadores é preparar as sessões com cenas, eu vejo os tipos de jogadores que eu tenho e eu vou criando cenas ou situações para cada um desses jogadores. Pensei, nossa, já tem ação nessa sessão? Ah, ok, vai ter uma cena de ação aqui. Tem alguma para a gente fazer um roleplay? Ah, tem aqui nessa taverna. Legal. Então, já resolvi essas duas coisas. E o contador de histórias? Ah, não, essa sessão inteira é como se fosse o capítulo dessa minha campanha. Legal. Então, já está feito aqui. E o bônus play character? Ah, vou criar um vilão aqui específico para ele, para ele testar essas habilidades especiais que ele colocou na ficha. E o jogador casual? Ah, o jogador casual estou aqui com um resuminho de regras, às vezes vai ajudar para ele entrar no clima e curtir a sessão numa boa. Então, quando for preparar uma sessão, pense nos tipos diferentes e saiba que cada um desses tipos de jogadores curte e se diverte e é legítimo essa diversão de uma maneira diferente. Dessa forma, sua sessão de jogo vai ser doidemais. Ok? Então, é isso aí por hoje. Convido todos vocês a visitarem lá o meu blog Nitro Dungeon, que é o meu blog de dicas de RPG. O Nitro Blog, o meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores onde eu tenho meus contos, livros para download gratuito e eu também a visitar o meu site o Melhor e Seu Inglês aqui no YouTube, meu canal do YouTube Melhor e Seu Inglês que tem dicas diárias de inglês, como estudar inglês sozinho, podcast de inglês, um monte de coisa legal para quem quiser aulas particulares que é o seu meu ganha-pão, eu vivo disso. Para quem quiser aulas particulares de inglês por Skype focadas em conversação a preços acessíveis, basta entrar em contato. Eu também trabalho com leitura crítica para escritores e também para quem está escrevendo RPG, eu também agora o pessoal me pediu fazer isso, eu também faço uma leitura crítica de projetos de RPG, preços acessíveis, eu dou uma lida no projeto, dou minhas sugestões e dicas com base na minha experiência e é isso aí pessoal. Um grande abraço do Newton Nitro, aguardem o meu livro Marca da Caveira que é o primeiro volume grossão assim da trilogia de fantasia sombria medieval e adulta Legião que é uma trilogia de fantasia que eu estou escrevendo para o cenário de RPG Legião, a era da desolação da editora Redbox, a mesma editora do Old Dragon RPG, eu também sou co-autor do guia de campanha do cenário Legião que deverá sair em breve, fique atento, vou trazer aqui no nosso canal aqui no Nitro Blog do Youtube, o canal do Youtube Nitro Blog e vamos jogar RPG porque RPG é doido demais. Até o próximo Nitro Dungeon.